GP, GP 2L Tu conhece o GP, vamos em todo o Brasil Tu conhece o seu cacete e eu te derrubo de novo Porque você é o peito de mim Eu desejo que eu não precisasse Chacendo, relentlessly Ainda a luta e eu não sei porquê Tá ligado? Escuta aí, porra! Esse é o DGP da ZL! Olha aí, caralho! Eita, porra! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Caralho! Caralho! Tic tac na xoxota, tic tac na xoxota Doidona, desculpa o brilho, senta e senta na pira Fique-taque na xoxota Imagina eu de quatro, tô colocando e não para Puxando meu cabelo, me chamando de safada Só colocou loucadinho, só colocou loucadinho Hoje eu vou comer nove mil Vai na piroga, sua filha da puta Grita bem alto quem é que te pega Monta no pau com a sereca Ela monta no pau com a sereca Você quer ser aqui, sou agressivo Vou deixar sua bunda ardendo Puta tapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap If I love this tragedy, why are you my remedy? If I love this tragedy, why would you do my thing? Caralho! GP, GP, dozee! Fogba, Cigipo, 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 Brasil!